É, você é louco parça Tá piscando? Tá piscando? Só salveu rapaziada Começando o vídeo usado Cachorro, aí ó, total Zero KM cachorro, no plástico Bebê, chama, ó Essa daqui é a do pai, ó Ai Calico, vambora Rapaziada, você é louco rapaziada Só agradecer os meus parceiros Aí que encostou Certo? Mano O bagulho é o seguinte, se você tem seu sonho Desiste não pai Desiste não Ah cachorro, gostou da cor da nave? Gostou a brava A máquina, aí rapaziada Tá fraquinho, tá fraquinho Cachorro Vamos embora Já tirou a cera do pneu Ai Calica Rapaziada Ele falou que ela veio com um litro e meio Tem que tomar cuidado com a cera que ela escorrega Vai, vai, vai Ai rapaziada Você é louco Essa daqui nasceu pra viver Cachorro Vamos ver quantos litros de gasolina tem Que é que mostra, hein Essa daqui é a máquina nova do canal Essa daqui é a máquina nova do canal, parceiro Você é louco Cachorro Que felicidade Meus parceiros Ah moleque Ó Nossa, não veio nem com um litro Veio 0.1 Mano Ele falou que veio com um litro e meio Só que ela mostra quantos litros tem no tanque Tá ligado? Ah moleque Ó Pega Ó, tá só com 100ml Mano Ele falou que veio com um litro e meio Lá uma festa Aonde? Tu morou lá, é bom? É Rapaziada Já mandei aquele borrachão Ah Molequinho Tá no seguro já Certo? Tá no seguro, bebê Bom demais, rapaziada Certo, mano? Nossa, é louco Só agradecer aí primeiramente a Deus, meu parceiro Ó Deus é É o homem que sabe de todas as coisas, pai Se você tem um sonho Foca aí pra assistir Jamais deixe Muda a sua opinião Quando eu saquei a Titanzona O pessoal falou o que? Ah, você é louco em fazer em 48 Pá, não sei o que Rapaziada Pisa a Titan em 48 Paguei em dois anos, mano 24 vezes Aí, ó No terceiro ano Era pra eu estar com a Titan ainda Meu terceiro ano com a moto Já lancei outra bruta, meus parceiros Titanzona vai fazer falta Mas essa aqui é a nova máquina do canal Bichona é periculosa, hein, cachorro? Vou falar pra vocês Ó, Goiásica, cachorro Ah, pega, bichão É a nova máquina, pai É a nova máquina do canal Ó, ele falou que só tem Mano, ele falou que vinha com um litro e meio Tá 0.2, mano Deve ser 200ml Certeza Mas não pode chover, rapazão Isso é louco, mano Aí já comenta aí o que vocês acharam Da nova máquina do canal, meu parceiro Chama no projetinho, cachorro Muita gente pediu pra eu lançar ela Ô, tá ligado aqui, ó Tá ligado? Muita gente pediu pra eu lançar Bichuda Já pediu de vocês Tá aí a máquina Vamos tomar cuidado Por causa da cera no pneu Vamos indo assim, ó Suavinho Ah, pega O Luizão tá atacando um macho, cachorro Não é, calica Vamos ir devagarzinho aqui Por causa da cera, né, meus parceiros Logo menos a gente vai lançar Aquela tocada periculosa de dron, mano Nossa, cachorro Nossa, civilzona logo do outro lado, parça Será que ela sobe no carro? Pegar o jeito da máquina Aí já era Tava de terceira também, né, cachorro? Aí, ó Tá dando uns pinguinhos de benção, rapaz Mas pra lá onde a gente vai tá suave Ave Maria O bagulhzão é esse, ó Rapaziada Você tá maluco, meus parceiros? Ai, calica Dois kmzinhos, cachorro Ai, calica Nossa, rapaz Tô feliz demais, mano Demorou? Nossa, tô feliz demais, mano Ele falou que já ajustou a hora do painel Vamos ver se tá certinho Duas e nove Duas e oito Tá certinho, parça Ó, molequinho Hã? É o Matheus aí, ó Fichão Periculoso, cachorro Esperar a menina da PC Chola também, né? Fichão doido Porque cês tá ligado Ó, demais, rapaziada Ó, já reconhecemos aí A canave nova do canal, cachorro Ai, calica Cê é louco Que felicidade, hein, meu parceiro Nossa, cê é louco, mano Ó a Bs funcionando, ó Ó, cê é louco, não Pode nem pisar muito Forte Tomar cuidado na cera do pneu Vamo, vamo, vamo Ai, rapaziada Cachorro louco Molequinho Deus abençoe, rapaziada Só não tem inveja de ninguém Certo? Deus abençoe aí, ó Veio com nós Vai voltar com nós Hã? É louco, rapaziada Tô indo encostar ali no postinho Certo? Não tô entendendo Aqui não tá pingando, mano Aqui o tempo tá bom Não sei por que o tempo tá assim, coisado Ixi, tá falando que vai parar ali Vai, acelera, menina Tem que desativar primeiro esse ABS aqui, meus parceiros Essa daqui nasceu pra viver, cachorro Essa daqui nasceu pra viver Cê é louco, agradeceu o Luizão aí, ó Minha amiga também Todo mundo te disponibilizou O bichão até acabou atrasando pro trampo, mano Pra poder ir Mas tá cheirando novo Muito demais, cachorro Cê tá maluco, rapaziada Ai, Calica Que Deus abençoe, mano Nossa, tô muito feliz, meus parceiros A moto, ó 4KM Cê é louco Que Deus abençoe E muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei Uma grande onda na vida Tive que surfar Eu surfei A onda da vida Ó o homem, cachorro E, motofilme, o que cê achou, pai? Tá babo, hein? Hã? Meu vídeo é atrasado com essa cara Tá, peguei Que que cê achou, motofilme? Da máquina Oi? Virou, pai Agora é o twistão Ah, tamo junto, mano Cê é louco Cachorro Aí, motofilme Cê achou, parça? Ó Ó o homem aí, ó É louco, paizão Ó, veio até com plástico na roda, ó É na roda, velho É aqui, ó É a máquina Você tirou os azulzinhos? Qual azulzinhos? Tirei não, pai Vem assim, ó No plástico No mel Ah, cachorro É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do primeiro motovlogzão, certo? Deu quantos minutos aí, motofilme? 9h24 Certo? Daqui a pouco eu volto com vocês Tamo junto Essa é a nova máquina do canal Gostou, motofilme? Certo, mano Logo mais a sua tá chegando, hein? Parabéns, hein? É louco Tô ansioso também pra Tô ansioso pra saber a moto nova do motofilme, né? Já chegou, Lau Ah, cê tá metendo louco, motofilme Aí, rapaziada Cê é louco Deus abençoe Tamo junto É nóis Até daqui a pouco Salve Vamos tirar o racha agora? Não, cê vai ganhar Cê é doido Rapaziada Zero KM Vamos tacar mais pra casa O posto tá sacando O da hora Que ela mostra Quantos litros Ela tem no tanque Mostra Ainda não atualizou, não Cê é doido Vamos embora 4km Tá louco, rapaziada Macha Agora eu não preciso mais infernizar os vendedores Nossa, rapaziada Os caras não querem me ver mais, não Vamos? Mãe de macho, a cachorreira Alô, parça Até mais tarde Até mais tarde, gatão Tamo junto Obrigado Obrigado É nóis Até mais tarde Mais tarde Eu encosto lá Falou, rapaziada É nóis Tamo junto Falou, falou Eita, pega, rapaziada GC Emona Macha Na máquina Na boneca Aí, ô Motofilme aí, ó Cachorro Vamos demais, rapaziada Cê é louco? Nossa, essa moto aqui vai empinar Deve ser uma delícia, rapaziada Nossa, rapaziada Vou falar pra vocês Eu tô muito feliz, mano Tô muito feliz Já deixa um comentário aí O que vocês acharam da nova moto do canal Não tô dando umas esticadinhas ainda Porque, mano Veio comigo Vai voltar comigo A minha parceira aí tá de Minha amiga tá de De PC Chola Certo? Vamos tá esperando Vamos todo mundo junto, rapaziada E é isso, meus parceiros Depois, o próximo rolezão Vai ser naquele modelo, paizão Vai ser naquele modelo Ai, Calica Que isso? Vou Você vai lá? Vai, rapaziada Vamos demais Certo? Vou, Motofilme Vai! É couro É couro Rapaziada Será que a gente tomou o primeiro enquadrinho? Acho que não, né? Ah, eu acho que a gente vai tomar, parceiro Acho que a gente vai tomar o primeiro enquadro Não é possível não, mano Então eu vou embicar aqui, não sou besta Você é louco, mano? Tô feliz, hein, parça Eles vai parar Tô feliz, hein, Motofilme Você é doido? Mó felicidade, mano Eles vai parar É, você é louco, parça Nossa, tô felizão, mano Bagulho, mó chave Os cara Os cara vai parar, mano Certeza Deixa só o farol abrir Isso é louco Ai, Calica Bagulho mó da hora, meus parceiros Essa daqui é da hora Eles vai parar, mano Tá maluco, rapaziada Chama no videozão, paizão Certo? Primeiro enquadrinho, será, mano? Nossa, tomei o cabaço aqui por causa da cera no pneu, mano Ai, já achei que os cara ia parar, mano Cê é louco Só enquadro de GCM, mano Ontem eu fui abordado, mano Com o PCX Os cara encostou do lado E essa moto aí sem placa Já, mano Cê é louco Ô, os cara furou, mano Ele só não parou Porque viu que tava suave É, é Que a moto Eles devem ter pensado Ah, mas ele ficou furando, parça Agora que ele não deu o risco lá Que eu passei no O cabelo lá Acho que não Cê é louco, cachorro Alguizão chave, rapaziada Esse é o primeiro enquadro com a moto zero Ó, seis caeminha Seis caeminha, paizão Amarelona Mãe de todas, parça Essa daqui é a primeira da onde eu moro, hein Não tem nenhuma igual O que vinde depois aí é copia Essa daqui é a zero um, pai Ai, galinha Não, rapaziada Tô felizão Desce aí, paiz Tô felizão Oi Dá um giro Vamos deixar o PCX em casa primeiro É louco, rapaziada Ai, calica O Motofilm me chamou pra dar um giro na quebrada, parça Primeiro Motovlog dava danada A gente ia tomar enquadrão, parça Ia ser enquadro, meus parceiros Ia ser enquadrinho naquele modelo, parça Nossa, aqui é como Rapaziada, tô meio em choque ainda por causa da cera no pneu, mano Querendo ou não, o bagulho é louco Ai, calica Nossa, mano Você é louco, cachorro Essa daqui é a pura, parça Essa daqui é a pura Nossa, coloquei 20 conto Deu só um pontinho Mãe de marcha, paizão Você tá maluco, rapaziada Ai, calica Depois eu vou tirar esse plastiquinho aqui, mano Painel Ai, caliquinha, louco Olha o Motofilm me lançando uns pipocos, parça Tá pega, cachorro Uma coisa, não é como, rapaziada No modelo, parça Nossa, mano Aqui tá zoado, hein Aqui tá zoado, hein Tá pega Olha a quentona aí, ó Olha a pega O bagulhão como Ai, nego Tá louco, meus parceiros O bagulhão chave já tá no seguro, certo Sempre rodei com as minhas motos no seguro Ah, hã? Tem pra cá, não? Tem não, é zero É a gatinha que é nova Ai, calica Vamos embora, rapaziada No modelo, parça Ai, calica, louco Nossa, mano Tô muito feliz Tô muito feliz Tô sem palavras Tô sem tudo, mano Vemaria, mano Você que sonha com o seu foguete também E a sua hora vai chegar, rapaziada Eu não imaginava comprar uma moto dessa por agora Mas querendo ou não Deus abençoou Que bagulho loucura, rapaziada Agora é chave Nossa, não deixa travar a roda A roda não deixou travar não, parça Esse ABS aqui tá loucura Logo menos o ABS vai virar TBT Minha primeira moto com freio a disco, parça Atrás Nossa, você é louco Que bagulho chave, parceiro Que bagulho chave Deixa eu pegar essa moto aqui Ficar um tempinho com ela Vai pra lá Deixa eu pegar essa moto aqui Ficar um tempinho com ela Que vocês vão ver, parça O bagulhão louco Loucura, parça Já ia tomar o primeiro enquadro, mano 4.000 km, mano É louco Os caras tá como Ficou porzado Na máquina É louco Esse ano eu já só tomei Com a de GCM, mano Você é louco Dois foi da Romulo Um foi na garupa do Rodrigo Outro foi na garupa do Motofilme E, mano A guizão é esse Próximo rolaizão vai ser como Gente, mal lançou a danada Já passamos ali E o maluco já reconheceu Vamos aqui, ó Pra tirar essa cera aqui, ó Ai, caliquinha Ih, moleque Ih, motos Não precisa a pouco de você, então vai Hã? Nem precisa a pouco de você Não precisa o quê? Não precisa a pouco de você Ah, não precisa não Já tem, ó Ah, moleque Toma, 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 toma Ah Cadê ela? Puxa, ela foi lá pelo outro lado Ó O morrão aí, rapaziada Como é que tá? Vamos por aqui Motofilme, cachorro doido Vai começar a chuva, parça Ó, Bers Não deixa, mano Não deixa, não deixa Não motofilme, parça Nossa, vai começar a chover Vai começar a chover Olha aí, ó Bichão Ai, Galica Ó o enquadro, paizão Ó o enquadro Eita, pega, cachorro Será que já tomou enquadro 4K0 caiu, hein, parça É o bolete aí, hein Ó A capa do vídeo Toma Ai, cachorro louco Ó o ô na azul Ó, uma moto é forte, hein, rapaziada Falar pra vocês Mota é forte Falar pra vocês Paguzão 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 Logo menos Vou aprender a dominar Essa máquina Aqui, hein Paguzão 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 Não como No modelo Deixar zica, parça Ó pro resto Acompanhando, parça Mas vou passar Selago não, mano Moquinha tá nova É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se tiver gostado, já tá ligado, já deixa o like Compartilha com os parceiros, se inscreve no canal E tamo junto, parça Até o próximo videozão Já falo que vocês gostaram da moto ou não Certo? Tamo junto, essa daqui vai acompanhar A gente durante um tempo, hein? Falou pra vocês, vamos de marcha E até o próximo videozão, falou Plou, plou, plou A varetadinha dos focos, é louco, essa moto é muito boa Gosto dela pra caramba, tamo junto, rapaziada Até o próximo, bebê Tchau